Olha aí ó, o Fight Music Show falou que quer fazer a nossa luta, é bicho. Cadê você? E aí campeão, vai amarelar agora? Hein? Você não é um bonzão? Vamos pro evento Fight Music Show. Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show. É, Esquiva Falcão finalmente aceitou lutar contra Herbert Conceição. Porém, ele quer que seja no Fight Music Show. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Fala galera, beleza? Bom dia, bom dia. Galerinha, novidades, tá? Sobre a luta aí entre Esquiva Falcão vs Herbert Conceição. Tá, vamos lá. Ontem eu tive uma ligação com o dono do Fight Music Show, o Mamar Preto. E conversamos muito, né? E ele ficou muito interessado em fazer a luta no Fight Music Show. Porra, no Brasil hoje, no Brasil hoje, não existe um palco melhor para uma luta de grande nível entre dois medeiros olímpicos. Pode falar o que quiser, tá? Mas o Fight Music Show hoje é o maior palco. Tá bom? Pra mim hoje, o Fight Music Show é o maior evento do Brasil para suportar uma luta grandíssima dessa, dois medeiros olímpicos. Eu acho que essa luta não pode ser em qualquer evento pequeno, entendeu? Qualquer evento. Até porque eu nem sei em que evento o Herbert está me desafiando. Então, tá aí uma proposta. Quer fazer a luta? Vamos fazer no Fight Music Show. Manda os seus agentes entrar em contato com o Mamar, que é o dono do evento. Conversa com ele. Resolve lá seus B.O. Eu resolvo aqui meus B.O. também, entendeu? E aí fizemos essa luta no Fight Music Show. E olha aqui que o homem foi interessado, hein? A maior luta. É uma luta que precisa ser vista pelo Brasil e pelo mundo todo. E o Fight Music Show é esse evento que vai levar nós dois. E aí, campeão olímpico? Cadê? Responde aí. O Fight Music Show falou que faz o nosso evento. Nossa luta, né? Quer dizer. E aí eu quero ver um evento neutro. O evento não é meu. O evento não é seu. Os hábitos não são baiano, não são conhecidos, tá? Aí, meu amigo, você tem que mostrar em cima do ringue. Porque lutar no seu evento, pelo valor que você tá oferecendo, que sua equipe tá oferecendo. Meu amigo, aí você tá querendo ganhar fácil, né? Cadê? Manda sua equipe falar com o Fight Music Show. Porque o evento quer fazer a nossa luta. Porque aí nós vamos ser valorizados. Tá? E vai ter a mídia que você quer. Beleza? Tô te aguardando, campeão. Bora fazer? Você não pode querer colocar uma luta de Mactais contra Mohamed Jali em um evento pequeno. Se não, meu amigo, o evento não suporta. Você tem que colocar a luta grande, Mactais contra Mohamed Jali, em um evento grande. Porque aí o Brasil todo vai conhecer e vai saber quem estão lutando e vai poder acompanhar. Uma luta que vai ter televisão, vai ter preview, vai ter tudo. Entendeu? Não adianta você pegar e colocar Esquiva Falcão versus Web de Conceição em um evento pequeno. Em uma caixinha pequena. Não. Tem que ser uma caixa grande. Pra suportar essa bagagem. Porque é muita porrada. É muita porrada que eu vou dar no Everton. Olha aí, o Fight Mutual Show falou que quer fazer a nossa luta, Everton. Cadê você? Cadê? Tá triste com a derrota do Bahia? Pro Vitória? Passou aí. Você já passou. Vamos resolver agora o nosso caso agora. O evento Fight Mutual Show é um evento neutro. Tá? Não tem favorito pra ninguém. Você queria uma luta dentro do seu evento. E você seria o favorito. Tá? Então, quero ver agora. Vamos pegar o Fight Mutual Show como evento neutro. Eu e você vamos lutar. Vai ganhar o melhor. Entendeu? Vai ser o campeão. Tu vai ter sua vingança. Porque você quer vingança. Você quer vingança. Por isso que eu vou... Ah, moleque. Eu quero me vingar de esquivar o campo porque ele fala mal de todo mundo. Ah, moleque. Você é muito moleque. Na moral, vingança o quê? Vingança o quê? Você tem que lutar? Cara, luta comigo no Fight Mutual Show. Qualquer evento. Entendeu? Lá não tem favorito não. Lá ganha o melhor. E aí, campeão? Vai amarelar agora? Hein? Você não é o bonzão? Vamos pro evento Fight Mutual Show. Vamos lá. Tô te esperando. Tá? Eu ainda nem liguei pra uma marra. Ele me ligou ontem. Eu nem liguei. Falei, ó. Não aceitou. Vou negociar agora. Entendeu? Aí você negocia o seu valor. Eu negocia o meu. Né? E aí, fecha essa luta. E aí a gente luta no maior evento do Brasil. Entendeu? Porque uma luta entra nossa. A gente tem um evento no Brasil todo mês. Vê eu te bater. Tá ligado? Pra você não abrir boa na sua cara. Tá bom? Porque eu não sou moleque não. Tá começando agora a sua carreira. Ó. Eu sou velha guarda, meu amigo. Respeita. Cadê a galera que fala que eu tô com medo do evento de proteção? Cadê? Conseguimos, né? Colocar a nossa luta no Fight Music Show. É só a equipe dele entrar em contato com a equipe do Fight Music Show. Né? Com o Mamar, Brito. E a minha equipe também. E negociar. Conversar. E aí, Eves? Cadê? Cadê vocês que falam que eu tô com medo? Ir lá, comentar lá. Falar pro Eves aceitar agora o desafio. Negociar valor. É um evento onde vamos ser valorizado e respeitado. Entendeu? Um evento que vai passar em todo o Brasil. Mostrar o Brasil todo. E você me bate, Eves. E aí? Bora? Ou você prefere estar no evento onde você vai ser o favorito? Vai ser o cara da noite. Hein? Porque o evento neutro faz do chão e é um evento neutro. Tá bom? E aí, galera? Será que teremos uma luta de campeões olímpicos no FMS? Será que Herbert vai aceitar esse desafio? Deixa nos comentários o que achou. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.